Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belu, sou Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat desse canal delicioso Sim rapaz, tivemos finalmente um anúncio de algo novo de Mortal Kombat aí Não é o Mortal Kombat 12 Mas um projeto que pegou a gente muito surpresa Relacionado a um RPG para celulares do Mortal Kombat Que a gente vai dar uma olhadinha aqui nessas informações Eu tô com tudo aqui pra poder mostrar pra vocês Pra que possamos entender melhor do que se trata esse projeto Então se você tá curioso, deixa o seu likezão aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela Pra gente poder começar a ver essas questões aqui com vocês Seguinte, estamos aqui inicialmente com o Twitter do Nibel Que é um cara muito conceituado, vamos dizer assim, no Twitter Ele sempre traz informações de primeira mão pra gente Coisas quentes assim que acontecem Que ele tá sempre trazendo ali no perfil dele A galera retweeta e tudo mais Inclusive eu queria já agradecer de antemão a galera que segue a gente aqui no canal E no Twitter também Que muita gente me marcou nesse post aqui Pra gente poder fazer um vídeo pra vocês, tá? E aí ele disse aqui o seguinte, pessoal Ó Warner Bros. Games anuncia Mortal Kombat On Slot O nome do jogo Um próximo RPG móvel Ou seja, mobile no caso aqui que eles tão falando Que é pra celulares, né? A primeira experiência de história cinematográfica Exclusiva para dispositivos móveis Chegando em 2023 Fez o desenvolvimento Desenvolvido, né? E co-publicado pela NetherRealm Studios Aí, cara Ele trouxe pra gente um link aqui do site Business Wire Com algumas informações Mas não antes de deixar pra gente também uma arte do negócio aqui, né? Mortal Kombat On Slot Como vocês podem ver Tem uma arte aqui do Scorpion, do Sub-Zero Shao Kahn aqui Kitana, Raiden, Shinnok Konishi e tudo Personagens aqui com suas skins respectivas do Mortal Kombat 11 O Shinnok aqui com a skin dele do Mortal Kombat X No caso, o Konishi também, né? E aí o Raiden e a Jade também E aí Eu deixei aqui separado Pra gente poder dar uma olhada juntos também, meus amigos Essa matéria, tá? Deixa eu até ajustar ela aqui na minha tela pra vocês Poder ficar certinho Que é do site Business Wire Como ele colocou ali Então Ora lá ver todos juntos aqui Essas informações Pra gente poder depois discutir um pouquinho Sobre até mesmo expectativas Com relação a esse jogo, ó A Warner Bros. Games anunciou hoje Mortal Kombat On Slot Um novo RPG de coleção, né? Lançado globalmente em Que será lançado globalmente Em 2023 para dispositivos móveis Desenvolvido e co-publicado pela premiada NetherRealm Studios Mortal Kombat On Slot Apresentará a primeira experiência de história cinematográfica Exclusiva para dispositivos móveis da franquia Onde jogadores devem construir uma equipe de lutadores A partir de uma vasta lista de personagens E liderá-los, eu acredito, em enormes batalhas em grupo em tempo real Para impedir que uma ameaça sombria e perigosa cause estragos nos reinos Essa experiência cinematográfica aqui me chamou bastante atenção Será que a gente vai ter uma perspectiva de cinemática Nesse jogo para a gente poder jogar, sabe? Ou então eles estão falando uma experiência cinematográfica Porque vai ser realmente um jogo mobile com gráficos surpreendentes Como a gente vê nos jogos de Mortal Kombat O 11 realmente tem gráficos maravilhosos Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também depois Vamos lá, continuando Este título será a mais nova entrada móvel Está traduzido ao pé da letra, então está meio esquisito algumas coisas Da franquia Mortal Kombat Um novo jogo mobile, né? Desde o lançamento de Mortal Kombat Mobile Que acumulou mais de 150 milhões de pessoas Instalações aqui no caso Será que pessoas que pegaram lá no Google Play Ou na Apple Store Instalaram? Nem sei se na verdade você tem para a Apple Então depois vocês comentem embaixo E é um dos 5 jogos de luta mais baixados do iOS e do Android Mortal Kombat também está comemorando um grande marco este mês Com seu aniversário de 30 anos Um testemunho de popularidade duradoura Da popularidade duradoura E aclamação da crítica desta franquia lendária Mortal Kombat é uma franquia lendária E um fenômeno da cultura pop Continua a envolver os jogadores a avançar E avançar, né? No gênero de luta em várias plataformas Disse David Haddad Presidente da Warner Bros Olha David Haddad, presidente da Warner Bros Falando sobre Mortal, hein? Mortal Kombat On Slot É uma prova de que Por que Mortal Kombat é uma franquia De jogos de ponta há mais de 30 anos Enquanto a equipe da NetherRealm Continua inovando e trazendo novas jogabilidades para os fãs Estamos expandindo os limites de Mortal Kombat Para permitir que os jogadores experimentem a franquia de novas maneiras Mantendo-se fiel à natureza visceral de Ced Boom Diretor de criação da NetherRealm Studios Com Mortal Kombat On Slot Reimaginamos o Mortal Kombat em um RPG de coleção Baseado em equipe estratégica com combate corpo a corpo Em ritmo acelerado Que os fãs novos e existentes podem desfrutar Os jogadores podem se inscrever agora Olha aí, linkzinho aqui Que vocês podem se inscrever Eu vou deixar o link inclusive no comentário fixado Em onslot.mortalcombat.com E ser um dos primeiros a saber mais sobre Mortal Kombat On Slot Para baixar o ativo oficial Visite a página Eu vou deixar também essa página Para vocês darem uma olhadinha Conferirem aí E todos os recursos oficiais Podem ser encontrados no site de imprensa Da Warner Bros. Games Para acessar Visite Warner Bros. Games Traço Press.com E clique no botão Registrar Agora E aqui eles trazem Mais algumas informações Acerca da NetherRealm Studios E também da Warner Bros. Olha só Interessante a ideia De um Mortal Kombat RPG Dessa maneira como eles estão explicando Eles não dão tantos detalhes Assim pra gente De como o jogo em si vai funcionar Mas que é uma ideia interessante E é E eu acredito que seja sim Um dos projetos que eles estavam planejando aí Pra esses 30 anos de Mortal Kombat Que a gente estava esperando e tal E não foi algo necessariamente planejado Pra ser mostrado nessa data específica Dos 30 anos E aí Uma coisa me vem à mente aqui pessoal Do seguinte Vocês lembram que a gente fez um vídeo aqui Falando sobre os projetos de Mortal Kombat e tal E o Alanius Levantou uma ideia relacionada ao multiverso Que Casa com algo relacionado ao que fizeram Por exemplo Com Assassin's Creed nos 15 anos A Ubisoft aí né De eles trazerem vários projetos Ao mesmo tempo Do mesmo jogo Sabe Então o Alanius levantou essa ideia Para NetherRealm Que eles poderiam estar fazendo algo nesse sentido Principalmente pelo Ed Boon Ter tweetado Algum tempo atrás Alguns dias né Semanas e tal Sobre eles estarem com mais de uma panela Panela no fogo Vocês se lembram disso? Então Eu acredito que esse projeto mobile Não seja essa segunda panela no fogo Saca? Eu acho que é apenas Mais um dos inúmeros projetos Que eles estejam trabalhando aí Pra poder trazer algo Realmente surpreendente pra gente Quando eles fizerem um anúncio global Vamos dizer assim No seu jogo principal E pode ser que eles aproveitem Um embalo E já anunciem mais coisas Que estão por vir Mas olha só A gente ainda está no mês de outubro Dos 30 anos de Mortal Kombat aí E esse foi um dos anúncios Que eles trouxeram pra gente Porque eles lançaram Snow Blind Inclusive O pessoal que está perguntando aí Sobre a nossa análise Do Mortal Kombat Legends Snow Blind Ela vai vir Fiquem tranquilos Entendeu? Logo mais vocês vão ter uma análise Crocante Fresquinha Sobre esse filme Pra Pra vocês depois opinarem também Sobre o que acharam dele E eles já anunciaram também Uma nova animação Pra 2023 Que a gente ainda vai falar Em vídeo também E aí cara Fomos surpreendidos Com esse projeto mobile aqui Que é o Mortal Kombat On Slot Parece Eu imagino Que pode não ter acabado por aí A gente pode saber Mais algumas coisas relacionadas A franquia Mortal Kombat Ou a Netherrealm como um todo Ainda nesse mês de outubro E lembrando Que nós temos aí O The Game Awards Chegando meus amigos Que eu acredito O Caio aqui Na minha humilde opinião Que é onde Nós teremos aí Finalmente O anúncio Famigerado Do projeto principal Que eles estão desenvolvendo aí Desde o cancelamento lá Conturbado Do Mortal Kombat 11 Sabe Mas Com base em tudo Que eles passaram aqui Relacionado a esse projeto Pra gente do mobile Cara Eu fico muito curioso Fico muito ansioso Poder ver como é Que esse negócio vai funcionar Porque vai ser uma experiência Cinematográfica em RPG Que a gente vai poder construir times Com vários dos personagens Que o Mortal Kombat tem A gente sabe que são muitos Né Então tô muito curioso Poder ver E agora Obviamente Eu quero saber De você Querido inscrito Que tá assistindo agora O que vocês acharam De tudo isso Que foi falado aqui Com relação ao Mortal Kombat On Slot Com relação aos projetos Vindouros aí Da Netherrealm E o que vocês acham Que eles estão fazendo Se aquela ideia Que o Alanios passou Pra gente Em um vídeo recente De eles anunciarem Vários projetos Ao longo do tempo Ou de uma vez Na TGA Pode ser algo possível Eu vou adorar Ver os comentários De todos Meus amigos Novamente Não se esqueçam aí De deixar o seu likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Mortal Kombat Vai voltar com tudo Aqui no canal Galera Vocês podem ficar tranquilos Porque é o nosso carro-chefe É a franquia Que a gente gosta Que a gente tanto ama E assim que tiver novidades Mano Pode esperar Que a gente vai arrebentar Aqui no Meia Lua Com tanta coisa Que a gente vai trazer pra vocês Beleza? Um beijo pra todo mundo Até mais E FUEMOS Meus amigos